RAAA! RRAA! RRAA! Ah! AHAHA, tô chegando aqui de fininho! Na casa do Homem-Aranha! Vou trollar o carro deles Porque esse Homem-Aranha é um trollador E ele sempre estraga O jardim do Hulk Agora quando esses dois pirrages Ele e o filho dele Virem entrar dentro desse carro Kabum O Hulk vai explodir tudo E vai rir da cara deles Vou até esconder no mato pra eu ver Essa palhaçada toda Ai que delícia Tô aqui na sala andando de moto Uhul Que isso Nossa você tá muito doidão Você tá andando de moto aqui dentro Eu sempre quis fazer isso Claro que eu tô filho Eu sou pica Você quer andar de moto dentro da casa também? Uhul Eu quero O que filho? O que eu vou falar? Você vai falar assim Trabalhe e conquite a sua casa Mas é claro filho Você tem que sempre que trabalhar Ser uma pessoa honesta Não fazer tatuagens na mão Porque isso te torna automaticamente um bandido e um delinquente E Deixa eu pensar Ser feliz na sua vida Arrumar uma esposa Ter filhos E depois morrer Nossa papai Caraca Acho que eu vou deixar isso pra depois Hum Que pede que tá essa casa né? É Eu queria andar de carro Você já viu meu novo carro filho? Olha que carro pico Que o papai comprou Nossa você vive comprando carro e não me dá pensão Uau Que carro top Muito top papai É filho Tem um carburador de décima geração Um motor 5.0 turbo Que anda mais de 200 mil cavalos de potência Nossa você deve ter pagado rio de dinheiro nesse carro né? Ah é claro filho O papai gastou todo o salário dele dos próximos 10 anos pra financiar esse carro Cara Papai dá 2 reais 2 reais? Ah filho Papai não consegue Papai dá sim dinheiro Papai tá duro Tá Tá Então entra no carro e vamos dar uma passeada filho Vai ser incrível Vamos nessa Pera aí Caraca Olha só Olha o motor Olha o motor Uau Uau Que carro incrível Acelera vai papai Uau Olha o foguinho Olha o foguinho Olha o foguinho Uau Ó Uau Uh Ah Hã? E o que? Filha da Pega papai Ha 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 Hulk acaba de estragar todo o seu carro Hulk seu desgranhento Eu sempre peço pra você parar de usar o Invincible nos seus veículos Seu filho da mãe Eu tô com raiva de verdade de você agora Seu merda Toma aqui O que vai tapar com todo o seu carro e pra ficar melhor ainda Não, 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 não Tchau Não papai ele tá roubando Caraca papai Ainda bem que o seu carro era prova de balas Mas olha só você viu o Hulk que danadinho Tentou trollar você Não, não, não Filho Meu carro não é a prova de Meu carro não é a prova de balas Meu carro não é a prova de balas filho Ele é a prova de duas balas Ou seja O Hulk atirou duas vezes nele Se ele voltar aqui E E atirar mais uma vez Já era filho Meu carro vai explodir pra sempre Toma Tomara que isso não aconteça né Sim filho Esse carro demorou muito pra eu comprar Olha Já sei Ai vai Oxe o Hulk tá vindo aí Hã? Acho que ele veio devolver seu carro né Tá certo O que que ele fez? Ué Ele é muito burro Tá olha só filho Eu acho que nós vamos ter que inventar um Uma vingança Uma vingança? Eu adoro vingança de papai O que a gente pode fazer? Eu acho que pra gente se vingar do nosso querido inimigo Hulk Nós devemos fazer uma arma de radiação gama E eu posso assustar ele Virando um zumbi Nossa Essa ideia é incrível Ele ia se borrar tudo E a gente poderia gravar e postar no youtube Sim filho A arma de radiação gama eu já tenho Olha Essa aqui Play Caraca Essa é a melhor trollagem que eu já vi papai Mas olha Agora eu quero ver Como que você vai se transformar em um zumbi Calma aí filho É muito simples É só vir aqui no meio do mato Trocar de roupa Uou Caraca papai Olha só Parece que você é zumbi de verdade Olha aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Olha papai Tá muito igual Eu acho que o Hulk vai se cagar todinho Eu também O Hulk tem medo de zumbi Papai Agora a gente A gente tem que esperar anoitecer Ou será que só assim ele vai ficar morrendo de medo também Filho Eu acho que assim ele vai ficar morrendo de medo se a gente for no cemitério Não é mesmo papai Vamos 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 É que eu quero ver a reação Olha Eu já tô levando o meu celular pra poder gravar toda a reação dele Ah Nossa papai Dormiu Vambora filho Vamos para o cemitério É aqui pertinho Ai É aqui pertinho o cemitério já filho Fica tranquilo Tá tudo tranquilo Nossa papai Tá tão real que até eu tô acreditando Ah Sai da minha frente Ali filho Ali filho O cemitério ali Ai cemitério Será que ele vai tá ali? Eu acho que ele vai estar no cemitério O Hulk no seu tempo livre adora ver mortos É Não hein Ele tem algum problema né filho Ele é doido Chegamos filho Aqui é o cemitério Olha Escuta Vamos espionar ele Vamos espionar Ali ele tá ali Calma vamos estacionar escondido dele aqui ó Ele não tá bem né Atrás dessa moita Atrás dessa moita Ele não vai ver ó Agora eu vou lá Estirar os corpos da copa Como assim? Ele é coveiro? Não Ele gosta de ficar se alimentando da carne de mortos É Que nojo Deve ter muita proteína Deve ser por isso que ele é todo grandão E aí galera O Hulk chegou É melhor correr Olha ele é muito malvado Ele assusta os mortos Ele é desumano Ele é desumano Sim Ah pronto Vou abrir esse lugar Porque Hulk vai fazer manutenção Caraca Eu não sei porque ele trabalhava de coveiro Pronto pronto Hulk vai abrir esse buraco Tá muito calor Tá muito calor Agora eu vou abrir outro Já sei Nós podemos assustar ele agora Agora? Ele vai tentar abrir outro buraco Porque eu vou fingir que saí do buraco Quer ver? Vou atrás dele Sem ele me ver Sem ele me ver aqui escondido Que barulheira Não tô conseguindo escutar nada Aí quando ele Ele vai abrir Um, dois, três E é agora É agora É agora É agora Corre 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 Eu vou te comer Eu vou te comer gostoso Toma Que jubi Fogue Maldito Papai olha só Eu gravei todinho Ele se cagando de medo Eu só quero ver Que a Shihuk vai falhar Quando eu ver isso aqui Ele vai ficar Super irritado Com a gente Depois de descobrir Que fomos nós Que fizemos isso Aham Pera aí Que eu vou mandar Eu ficar Caraca Que trollagem pica Tá filho Agora o que nós podemos fazer Você quer ver a reação Da Shihuk Ou quer simplesmente Encerrar a nossa jornada Eu acho melhor A gente ver A reação da Shihuk Bora lá então Que? Que negócio Que esse? Não tô acreditando Olha Meu amor Olha aqui Fiz o seu Se cagando Com medo Do zumbi Você sabia Que zumbi não existe Né? Ah Não, não, não Ah Você ficou com medo De verdade Caraca Eu falei Que morreu Vou postar isso aqui Não Socorro Shihuk E aí